Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na nossa TV. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, nós estamos sempre aqui no ar às seis horas da tarde para durante meia hora, mais ou menos, conversar com vocês sobre os direitos que nós temos. E aqui nós tratamos de todos os direitos. Basta que você mande, tenha uma dúvida, qualquer dúvida que tenha, pode mandar para cá e nós vamos tentar retribuir a sua pergunta. Já estão na tela os endereços que vocês podem usar. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é bem simples, e podem usar também o nosso WhatsApp. Vocês perguntam por qualquer um dos dois. As perguntas chegam, são guardadas e vão sendo respondidas por ordem de chegada. Está bem? Todas as perguntas serão respondidas ao vivo aqui no programa. Quero agradecer a equipe da TVE, a equipe técnica da TVE, que nos permite estar no ar, sempre durante todo esse tempo, através da internet. A equipe da TVE demonstrou qualidade sempre, sempre, sempre. Apesar que não precisa demonstrar qualidade nenhuma, a equipe da TVE já é uma equipe qualificada. Eu quero dizer a vocês que, se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa, vocês podem assistir da seguinte maneira. Vocês entram no site da TVE, clicam em TVE ao vivo e começam a assistir o programa que está ali diariamente. Todos os dias vocês podem assistir o programa ao vivo. Está bom? Então está. Hoje nós vamos falar de direito penal. E o direito penal é uma coisa absolutamente importante para nós todos. Quem vai conversar sobre direito penal conosco hoje é a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Batalhando aí, lutando, fazendo com que as coisas cheguem aos nossos telespectadores. Afinal de contas, nós estamos aqui para ajudar um pouco. E é o que nós temos tentado fazer. Doutora Luísa, hoje a senhora vai falar sobre a Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei nº 1340, de 2006, de 7 de agosto de 2006. Então, eu lhe pediria que, inicialmente, a senhora fizesse um breve histórico da Lei Maria da Penha, que é para as pessoas se situarem perfeitamente aonde elas estão. Então, tá. Vamos falar um pouquinho, então. Bom, a Lei Maria da Penha é a nº 11.340, de 2006. Ela ganhou esse nome porque a Maria da Penha Maia Fernandes viveu em torno de 20 anos lutando contra o seu agressor. Essa Lei Maria da Penha é a lei que combate a violência doméstica. Então, a partir de 1983, ela sofreu a primeira tentativa de homicídio, que ela levou um tiro nas costas e ela ficou paraplégica. Ainda, ela sofreu uma segunda tentativa de homicídio, poucos meses depois, onde ela foi eletrocutada no chuveiro. Bem difícil. Então, assim, o que aconteceu? Em torno de 15 anos após as lutas e pressões internacionais, a Justiça Brasileira, ela não tinha tido nenhuma decisão sobre o caso, nenhuma justificativa sobre a demora da punição do seu agressor. Então, com a ajuda de ONGs, a senhora Maria da Penha, ela conseguiu enviar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. que, pela primeira vez, ela acatou uma denúncia do Brasil sobre... e aí foi a violência doméstica. Esse agressor, ele só foi preso em 2002. Então, assim, essa condenação do Brasil foi uma condenação de negligência e omissão em relação à violência doméstica. Uma das punições foi a recomendação da criação desta lei, por isso ganhou o nome de Lei Maria da Penha, a legislação da época. Essa legislação, ela criou formas das mulheres como combater o que fazer e reduzir o tipo de violência. Ela entrou em vigor em 2006, por isso que ela ganhou o número 11.340 em 2006, fazendo com que a violência contra a mulher fosse tratada... não fosse mais tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Eu gostaria que, a pedido dos nossos ouvintes aqui, que a senhora detalhasse, por gentileza, quais os objetivos maiores da Lei Maria da Penha. O objetivo da Lei Maria... os objetivos são criar mecanismos de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei também, ela dispõe sobre criações e juizados contra a violência doméstica e familiar. Isso é uma questão de definição do poder judiciário, porque são divididos em varas. E também, ela estabelece medidas de assistência e proteção contra... não, a favor da mulher. em que se encontre em violência doméstica e familiar. Doutora Luísa Mianez, eu vou lhe perguntar o seguinte. Quais os tipos de violência doméstica existem? Em maior número, aqueles que mais chegam no seu escutório, por exemplo. Então, nós temos cinco tipos de violência doméstica. Nós temos a violência física, que ela ofende a integridade corporal da mulher, a saúde dela, como espancamento, agressões, sufocamentos, lesões de objetos, até mesmo arma de fogo. A violência psicológica, que ela causa um dano emocional, uma diminuição de autoestima da mulher, ou o controle no comportamento dela. Alguns exemplos até são ameaças, humilhações e manipulações, ou até mesmo aquele constrangimento da mulher não poder sair de casa, não poder estudar, não poder trabalhar ou não falar com as pessoas. A violência sexual, que ela é caracterizada quando a mulher precisa manter relações sexuais com o agressor, e ela não quer. São estupros, até mesmo. E pode dizer também que uma violência doméstica é quando ela está sendo impedida de tomar anticoncepcional, ou usar métodos contraceptivos. Existe também a violência patrimonial, que é quando ela é subtraída, destruída, objetos dela, da mulher, ou instrumentos de trabalho, valores ou os bens dela, quando a pessoa fica controlando o dinheiro dela, ou documentos destruindo. E existe também uma violência moral, é o ato de caluniar, é o ato de ofender, de acusar a mulher de algo de traições, críticas do corpo dela, críticas da vida íntima, uma desvalorização da mulher. Nós vemos muito isso acontecer e é realmente muito triste. Cada vez mais as mulheres precisam denunciar os seus agressores e cada vez mais a sociedade não pode fechar os olhos para isso. Me diga uma coisa, doutora Maria Luísa, todas essas agressões são atendidas pela mulher, são atendidas para as mulheres. As mulheres devem, devem e devem procurar as delegacias de polícia? Devem. Elas precisam procurar aqui em Porto Alegre, onde nós estamos, nós temos a delegacia da mulher, que é a DEM. Então, assim, se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer pessoa, ela deverá imediatamente ligar para os 190, que a Brigada Militar vai se deslocar até o local e prestar o apoio. Se a violência já ocorreu, a vítima deve ir preferencialmente à delegacia da mulher. E no interior, às vezes, não tem delegacia da mulher, ela pode ir para qualquer delegacia fazer o seu boletim de ocorrência, tá? O boletim de ocorrência, ele pode ser feito de forma presencial, aqui em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, ou até mesmo o boletim online, que é no site www.delegaciaonline.rs.gov.br. E o telefone, vou deixar aqui para vocês, é o 3288-2172. É extremamente importante que entrem em contato. Ela pode também ser acompanhada por um advogado ou até mesmo a fazer esse acompanhamento com a Defensoria Pública, em caso que ela não tenha condições. Eu digo uma coisa, doutora Maria Lúcia, doutora Luísa, desculpe, eu estou acostumado a tratar com a Maria Lúcia aqui e me aparece uma doutora Luísa aqui, então eu fico confundindo as coisas. Mas, doutora Luísa, tem muita mulher que sofre maltrato em casa, que apanha do marido, que sofre espancamento e não se queixa. Não existe isso. Existe, claro. É por isso que nós trazemos sempre esse tema, para nós conversarmos. É importante ser abordado dentro de casa, fora de casa, em reuniões familiares, em reuniões de amigos, porque essas mulheres não podem se calar. Elas precisam falar, elas precisam expressar o que está acontecendo e sair desse meio, sair dessa violência. É muito triste. Doutora Luísa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo é bem rapidinho aqui. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E o nosso tema hoje é Direito Penal. Quem está usando o nosso espaço aqui com muito brilhantismo é a doutora Luísa Menezes, que está falando sobre a Lei Maria da Penha. Então, se vocês quiserem mandar perguntas para nós, podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui, nós guardaremos e elas serão lidas no ar, porque todas elas serão atendidas. Doutora Maria Luísa, retomando o tema Lei Maria da Penha, eu gostaria de lhe perguntar, existem medidas em integração e prevenção para as mulheres? Existem essas medidas, elas são até previstas em lei, que é a integração operacional do Poder Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria Pública, os agentes da área de segurança, assistência social e saúde, para dar um apoio. A promoção também de estudos, pesquisas e estatísticas para fazer, demonstrar a eficácia dessa lei. todos os veículos de comunicação, é preciso saber como que está sendo feito, até mesmo uma fiscalização, né? Promoções de campanhas também são extremamente importantes para elas entenderem, elas são campanhas educativas, que nós chamamos contra a violência contra a mulher. Existe também a capacitação da Polícia Civil, a Polícia Militar, de como atender uma mulher em situação de risco, em situação de violência, né? E a promoção de programas educacionais de como tratar a mulher, valores éticos, o que pode acontecer, o que não pode. Super importante em escolas, primário, segundo grau, terceiro ano, extremamente importante. Eu ia lhe perguntar, mas a senhora já respondeu, mais ou menos, doutora Luiz, como funciona a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. É mais ou menos isso que a senhora respondeu, não? Mais ou menos isso, mas ainda tem, o que eu posso dizer é, o juiz, ele tenta assegurar o direito da mulher para ficar longe desse agressor, né? E é o encaminhamento dela ao Poder Judiciário também e o afastamento do agressor também do Olá, elas são medidas para ter essa assistência, como também psicólogos, assistência à saúde, quando tem também menores de idade ou só a mulher, né? Pergunta número 7, quais são as medidas protetivas para a mulher? As medidas protetivas, elas, a partir do momento que é constatada essa violência doméstica, assim que ela vai na polícia e denuncia, está no artigo 22 da lei, que é a suspensão da posse ou restrição de armas de fogo em que a pessoa tenha, o afastamento do lar do agressor ou do domicílio, do local de convivência onde ela esteja com ele, a proibição de determinadas condutas, como aproximação dela ofendida, aproximação dos familiares delas, aproximação com os filhos também. Ele pode também ser punido, de uma certa maneira, proibido de frequentar determinados lugares, afim de preservar a violência, a integridade dela física e psicológica, né? Assim, também a gente pode pedir também uma suspensão alimentícia em caráter provisório, caso ela seja dependente economicamente da pessoa ou até mesmo se tiver filhos, né? Então, mas o mais importante que eu vejo aqui é, fazendo a denúncia, o afastamento do agressor do lar e a proibição de chegar perto dela, de entrar em contato com ela, né? Isso, eu acredito que seja uma das mais importantes. Doutora Luísa, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, é mais do que uma pergunta, é mais um... É algo que me intriga, que me deixa chateado às vezes. Essa distância, essa proibição de chegar perto, essa proibição de manter um afastamento da mulher, isso normalmente não funciona, não é, doutora Luísa? Ou funciona? Funcionam, essas medidas elas funcionam, até porque existe aqui em Porto Alegre a Patrulha Maria da Penha, fiscalizando onde a Brigada Militar, ela entra em contato ou ela vai até o domicílio da mulher para fiscalizar mesmo o que está acontecendo e perguntar para a mulher, olha, o ofensor chegou perto de ti, o ofensor tentou o contato, ela tem dado bastante resultado, agora claro, existem mulheres que elas mesmas tentam entrar em contato com o ofensor, elas tentam às vezes conversar ou ver o que está acontecendo, mas quando o juiz recebe essa denúncia dessa mulher, ali já está escrito que ela não pode entrar em contato com o ofensor, mas muitas vezes acontece. Pois é, essa é a minha grande dúvida sobre a lei Maria da Penha, se as coisas realmente são cumpridas ou se ficam pela metade. Me disse a doutora Luísa aqui, me disse com todas as letras, que realmente as coisas acontecem. Eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, doutora Luísa, existe alguma equipe multidisciplinar para dar apoio a essa mulher? Existe, eu tenho muito carinho pelo senhor, então o senhor pode me chamar também de Maria Luísa que eu vou atender. Então, assim, o que que acontece, existe essa equipe multidisciplinar que também é prevista em lei, que são centros de atendimento multidisciplinar para as mulheres e os dependentes, que é questão de saúde, atendimento psicológico, existem casos, abrigos para receber essa legacias da mulher, com um tratamento melhor para a mulher, a defensoria pública, os serviços de saúde e o centro especializado médico legal para atendimento da mulher, os programas e campanhas para enfrentamento da violência contra a mulher e centros de educação e de reabilitação para agressores, que são palestras que eles frequentam para saber como tratar a mulher, o que não pode ser feito e o que realmente também é uma agressão verbal, eles frequentam esses lugares. Doutora Luísa, eu tenho uma última pergunta aqui que é a seguinte, uma mulher vai lá e denuncia o agressor, a mulher pode desistir dessa queixa ou não? Então, de acordo com a lei Maria da Penha, a renúncia desse direito, ela deve ser feita após o recebimento da denúncia perante o juiz. Então, assim, ela especialmente, ela vai ser uma designada, uma audiência e ela vai ter que dizer na frente do juiz que ela não tem mais interesse nisso e nessa audiência vai estar o Ministério Público que também vai se manifestar. Eu oriento sempre as mulheres que não tiverem mais interesse nessa mulher da Penha a fazer uma declaração de próprio punho, assinado e levado em um tabelionato para juntar no processo, declarando, olha, eu não possuo mais interesse por esses, esses, esses motivos e juntar no processo para realmente tentar ser arquivado o processo. Uma mulher desistir da denúncia que ela fez sobre o marido, sobre o agressor. Sim. É, o que leva essa mulher a desistir da denúncia? Eu não te entendi, desculpa. Não, o que leva essa mulher a desistir da denúncia? Ela fez uma denúncia e vai lá e desiste. O que é que normalmente leva essa mulher a fazer isso? O que leva, às vezes, elas podem ter reatado o casamento com o agressor, elas podem efetivamente terem se separados, se divorciados e não tiveram mais nenhum tipo de contato com o agressor. Então, às vezes, elas querem desistir e não ter mais nenhum processo. Às vezes, elas fazem isso pelos filhos, para não ter nenhum processo contra o pai dos filhos, assim. Então, existem aquelas mulheres que querem simplesmente não ter mais nada com essas pessoas e realmente essa pessoa não chegou mais perto dela. E existe aquela pessoa que reatou o relacionamento, às vezes, com o seu ofensor. Não sei se em boas ou em más condições. Aí depende de cada relacionamento, né? Doutora Luísa Menezes. Agora acertei o nome direitinho. Doutora Luísa Menezes. Tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui, que tratou hoje da Lei Maria da Penha. Tenho certeza absoluta que as nossas ouvintes assistiram com todo o cuidado, com todo o prazer. Prazer não até nem digo muito, mas assistiram com todo o cuidado para saber bem onde é que elas se encontram. Muito obrigado, doutora Luísa. Muito obrigado, Machado. E eu realmente espero poder ter dado as informações corretas e que elas realmente denunciem e vejam que isso não é uma situação normal. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutora Luísa. Eu estou com a Maria Luísa na cabeça e não adianta, né? Isso aí já foi até pedido desculpa. Mas, lembrando a vocês que amanhã, às 6 horas da tarde, eu estarei de volta aqui. Outra tarde, mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?